Fala aí galera do YouTube Hoje eu vou fazer um vídeo mais ou menos review para iPad Para a galera que for pesquisando sobre Siri Para rodar no iPhone 3GS, iPhone 4, Android 4ª geração, iPad, etc Bom, é mais ou menos isso que eu quero dizer Na verdade é o SAR, não é nem Siri É um aplicativo na verdade que é semelhante ao Siri Que você pode estar fazendo aí no seu iPad Com o Jibreak Bom, eu tenho aqui rodando o iOS 5.1 Primeiramente para você instalar o Siri, ou melhor o SAR Você abre seu SID Abri o meu aqui, esperar carregar um pouco Aí você vem nos seus pacotes Ou seja, você vem no Source e vai mostrar todas as suas aplicações aqui Aqui em cima tem uma aba, não sei se eu estou dando para vocês verem no vídeo Mas eu acho que vai dar para entender Está escrito Edit Você clica no Edit Adicionar, ADD Que está do lado Ele vai pedir para você adicionar o endereço Aí você cola o endereço Que eu vou estar disponibilizando embaixo do vídeo No caso é No caso é Htttp.com E adiciona aqui Aperta ADD Como eu já tenho aqui, eu não vou estar precisando adicionar Vou mostrar aqui para vocês Olha o SARA Isso é no aplicativo Pedindo desculpa para você que estou usando uma câmera A qualidade está um pouco baixa Mas eu acho que dá para vir para vocês verem Estou esperando um dinheiro para me tirar um iTouch na quarta geração E fazer uns vídeos melhores aí Qualidade melhor Bom, essa aqui é a SARA O Siri, né A adaptação do Siri A interface quase a mesma Você pode mudar também Aqui do lado tem uma Nosso calendário As notificações estão Legal Quantos graus está fazendo O dia está nublado Etc Mas você clica aqui Vamos por Hello O pessoal que fez Olha lá O pessoal que fez Esse software não era bem americano Então o sotaque ficou meio embaraçado É meio difícil Às vezes ele não entende mais Na prática você pega o jeito Vamos por Cisco Google Mac Às vezes eu acho que ele não vai entender Quer ver? Não, ó Cisco Maps Ele entendeu Nada a ver Bom, mas é isso daí pessoal Espero que vocês tenham gostado Vou dar meus agradecimentos ao Ao site iCloud Brasil iCloud BR No caso foi aqui que eu Que eu peguei os tutoriais Então Dá meu agradecimento a eles Aqui, ó Pra quem Pra quem quiser isso aqui, ó Você vai colar isso aqui no sítio Então vai meu agradecimento ao blog iCloud BR E o pessoal da Macintosh Brasil, né Que faz uns vídeos pra gente Uns vídeos bem legais Então quem quiser acessar iCloud BR E ver Aprenda a instalar Saga em qualquer De vez Bom pessoal Espero que tenham gostado Se você gostou Pode clicar em gostei Aqui embaixo do vídeo Se você não gostou Não precisa clicar em absolutamente nada Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí